É importante que nessa data se reflita sobre o significado histórico da mesma. Não foi um processo que ocorreu da noite para o dia. Foi algo vivenciado por uma sequência de patriotas desde o primeiro momento em que nessa nossa terra brasílica se formou um grupo de gente pelo amálgama das três raças, do branco europeu, do índio, que aqui já vivia, e do negro africano. A partir daí, os anseios para nos separarmos de Portugal foram avançando até se cristalizarem pela espada do príncipe português e nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que com seu bravo, independência ou morte, cortou os nossos laços com a metrópole portuguesa. Portanto, não esqueçamos jamais o sacrifício daqueles que nos antecederam e tenhamos sempre a consciência de que nossa soberania, o destino de nossa pátria, sempre estará nas mãos de cada um de nós.